A notícia que está todo mundo comentando é que a Ford vai fechar todas as fábricas aqui no Brasil. Pois é, o que está acontecendo, o que levou a empresa a tomar essa decisão, como é que fica a garantia, peças de reposição e também qual é a nossa opinião sobre todo esse assunto. Isso nós vamos falar para vocês agora. 11 de janeiro de 2021 e a Ford vem com uma notícia bombástica. Ela vai fechar todas as fábricas de veículos aqui no Brasil. São três fábricas fechadas ao todo, no estado de São Paulo, onde era produzido motor e transmissão, na Bahia, onde era produzido o Ford Carro, K-Sedã e EcoSport e no Ceará, onde era feito a Troller. Pois é, se vocês lembrarem bem, em 2019 ela já fechou a fábrica de São Bernardo, onde ela produzia o Fiesta e também os caminhões e agora ela vem com essa notícia bombástica de que realmente ela vai se tornar apenas uma importadora, ela não vai mais fabricar nada aqui em território nacional. O que isso nos afeta? O que isso realmente impacta para nós? Mas antes da gente falar sobre isso, vamos entender um pouquinho como é que a Ford chegou neste caso, como é que ela veio até aqui, o que levou a montadora, uma montadora com 102 anos de história no Brasil, uma das mais antigas do mundo em funcionamento até hoje. Como é que ela entra num buraco tão grande assim? Bom, eu já até tinha falado um pouco sobre isso lá em fevereiro de 2019, mas hoje a gente consegue ter dados um pouquinho mais atualizados. Foi quase que uma previsão, né Felipe? É, inclusive disseram que eu fiz uma previsão do futuro. Bem, não é exatamente isso, né? Eu não gostaria de ter adiantado algumas coisas que realmente acabaram acontecendo, mas infelizmente aconteceu. Para quem não sabe a história da Ford, ela foi revolucionária na fabricação de automóveis lá nos Estados Unidos. Foi ela que popularizou, ela que conseguiu viabilizar o automóvel para as pessoas a partir do modelo Ford de produção. Então o Henry Ford desenvolveu um sistema de montagem aonde barateava demais os custos dele. Isso durou mais ou menos até a década de 70, né? Por que que eu digo durou? Porque na década de 80 a Ford começou a tomar umas decisões erradas. Uma delas foi aqui no Brasil com a criação da Autolatina. Por que que eu digo que foi uma decisão errada? Porque ela se uniu a uma outra empresa, um dos seus principais concorrentes, a Volkswagen, e ela começou a produzir carros que não tinham o DNA da Ford, né? Ela começou a montar carros da Volkswagen, a Volkswagen tem um jeitão diferente de trabalhar, uma filosofia diferente, e ali ela começa a perder um pouco do seu DNA. Tanto que essa fusão, essa parceria, fusão, se ela chame do jeito que você quiser, ela não durou tanto tempo assim, né? No início da década de 90 eles encerraram e cada um seguiu o seu próprio rumo. O fato é que dali em diante ela começou a trazer alguns produtos novos para o mercado, a chegada do K de primeira geração, depois o Fiesta, e algumas outras coisas interessantes, como por exemplo a primeira picape média no Brasil, que praticamente inaugurou o segmento, né? Antes a gente tinha a F1000 e a D20, e eles trouxeram a Ranger, que realmente revolucionou. E depois, um pouco mais tarde, trouxeram um outro produto que revolucionou muito, que foi a EcoSport, né? A EcoSport, na verdade, foi um divisor de águas, porque eles fizeram um carro barato em cima de uma plataforma extremamente simples, que era a plataforma do Fiesta, e criaram o segmento dos SUVs compactos. Hoje, o segmento mais em alta no Brasil e talvez no mundo. E que eles não conseguiram repetir ao longo dos anos todo esse sucesso do começo. Aí é que está o problema, aí é que começa todo o erro da Ford mesmo. Por quê? Eles acertaram no produto, mas a primeira geração ficou uns 10 anos sem nenhuma atualização no mercado. E não adianta, o produto precisa de atualização, ele precisa estar sempre em constante evolução para que atenda às necessidades dos clientes. E o EcoSport liderou sozinho esse mercado, ele criou o mercado, mas depois ficou para trás, porque os seus concorrentes vieram e vieram com uma ferocidade inacreditável. Mas ela continuou trazendo alguns outros produtos, ela continuou inovando, né? O K de terceira geração ali é um exemplo disso. É um carro que veio para revolucionar o mercado de novo. Afinal de contas, foi o motor 3 cilindros 1.0 mais potente do mercado durante muito tempo. E um carro que vendeu muito bem, ele sempre teve ali nos top 3 de vendas no Brasil, né? É, e tinha um design muito atraente no início, mas também é outro carro que ficou datado. E aqui vem um ponto importante, quem acompanha nossas lives sabe, eu já falei mais de uma vez, a Ford estava dando sinais de que ela estava para abandonar o Brasil, ou pelo menos essa era a ideia, porque o K estava sem nenhuma atualização há muito tempo. A EcoSport, o último grande lançamento dela, tinha sido aquela versão na Titanium com pneu run flat, ou seja, não mudou absolutamente nada. E vendeu nada também. E vendeu muito pouco. A EcoSport Storm era uma repaginação da EcoSport 4x4 lá do início dos anos 2000, ou seja, não tinha nada assim muito diferente que eles estavam oferecendo. E quando ela começou no mundo todo a repaginar os seus carros, ela começou a tirar muitos veículos aqui do país e ficou com um portfólio muito pequeno. Realmente a participação de mercado caiu muito aqui no país. É, e já que tu falou do mercado internacional da Ford, né? É bom lembrar, a Ford está passando por uma crise gigantesca, mundo afora, ela já fechou fábrica em vários outros países, nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, e aqui no Brasil me impressionou, porque eu imaginei que isso pudesse acontecer, mas eu não imaginei que pudesse ser tão rápido assim. Segundo a Ford, o que acelerou esse processo foi justamente a alta do dólar e a pandemia do coronavírus. Realmente isso deve ter impactado e, assim, acelerou a decisão deles. Agora, será que é só isso a responsabilidade? Será que foi só isso? Será que o mercado é realmente o responsável pela decisão deles? E será que só a Ford foi impactada por tudo isso? As outras montadoras também não foram? Aí que tá. Como é que vocês me explicam que o dono da maior rede de concessionárias da Ford tá montando fábricas no Brasil? Hoje, a Caoa já tem duas fábricas de automóveis, né? É, eu não sei se você sabe, né? Isso que o Felipe falou, né? A Caoa é dona da maior rede de concessionárias Ford no país. Pois é, então, assim, a prosperidade, ela acontece pra uns e ela se perde em outros. O que que eu vejo na questão da Ford? A Ford é uma empresa que cresceu demais e se burocratizou demais. Então, eu conheço pessoas que trabalharam lá dentro, eu conheço pessoas que ainda trabalham, não sei até quando, e pelo que eu converso com eles, é uma empresa difícil de conseguir as aprovações, difícil de inovar, é uma empresa que tu precisa ter aprovação de tudo o que tu faz, inovação só da vindo da matriz, é uma empresa engessada, é uma empresa que não consegue acompanhar o ritmo do mercado, diferente, por exemplo, da Fiat. Pois é, a Fiat, embora seja uma empresa também globalizada, que receba muitas ordens de fora, ela tem um controle muito grande aqui dentro do país. Se ela falar que vai usar um produto, vai fazer de um jeito, porque o país, o Brasil, é desse jeito, eles conseguem aprovar, eles conseguem fazer, eles têm um centro de desenvolvimento aqui, eles têm um sistema de gestão aqui dentro muito forte. Pois é, a verdade é que a Fiat no Brasil, ela consegue lucrar muito, ao contrário da Ford, que estava perdendo dinheiro fabricando um carro, que vendia pra caramba, que era o carro, a EcoSport e tudo mais, e ao mesmo tempo eles não estavam conseguindo lucro. A culpa é do veículo? Não. Pra mim, a culpa são de decisões estratégicas que a empresa tomou ao longo dos últimos anos. E o que eu vejo mais incrível ainda, Felipe, é falar tudo isso e ainda eles manterem as fábricas no Uruguai e na Argentina, que também foram impactados pelos mesmos problemas que o Brasil teve. São decisões estratégicas que eu também não sei até que ponto vão se manter, afinal de contas, agora, com a ideia deles de trazer só carro de fora, eles simplesmente não agregam mais valor para o Brasil, né? Que eles pegam e tiram os nossos recursos pra mandar pra matriz, é isso que eles estão fazendo. Na verdade, na verdade, eu acho que essa decisão da Ford, ela é muito ruim pra nós brasileiros. Além de acabar com 5 mil empregos, que é o que está sendo divulgado, mas esse número eu multiplicaria por 10 ou mais, afinal de contas, tem sistemistas, tem o tio do mercado, tem o tio da vianda, tem um monte de outras pessoas, um monte de famílias que são envolvidas com uma decisão dessas. Todo mundo das concessionárias também, né? Embora a fábrica, não, desculpa, a montadora continue no país, trazendo carros importados, ainda vai ter concessionária, isso vai enxugar muito, vai ter menos concessionárias, menos gente trabalhando, tudo tão mecânicos, pessoal de concessionária mesmo, também vão começar a diminuir. E esse modelo de negócio, ele é adotado por algumas empresas, né? Empresas premium, por exemplo, Land Rover, a Mercedes, a Audi, a própria BMW. A Mercedes foi a primeira a anunciar a saída do Brasil, por quê? Porque o programa Inovar Auto acabou e não tem mais incentivo pra produção local. Provavelmente a Audi e Land Rover vão fazer a mesma coisa, afinal de contas, eles investiram em fábricas novas, e pensando no incentivo lá que o governo dava, e agora não existe mais, e vale a pena lembrar, não é a primeira vez que a Mercedes faz isso, e não é a primeira vez que a Land Rover faz isso também. Ela já esteve no Brasil antes, e se ela sair, vai ser pelo menos a segunda vez. E não são só os incentivos também do Inovar Auto, né? Porque também tem os incentivos lá no Nordeste, Norte, né? Onde a Ford, a Fiat, todo mundo se ganhou muito com isso, mas eles precisavam dar um retorno, né? E a Ford é a única que não dava o retorno na parte de investimentos onde trazer produtos novos. É, na verdade, em 2001, quando a fábrica de Camaçari foi inaugurada, eles tinham que sim investir no Brasil, trazer novos produtos e desenvolvimento pra região. A Ford teve muita dificuldade de conseguir mão de obra qualificada naquela região. Afinal de contas, não era uma região que produzia veículos, e veículos é um produto técnico. Mas eles gastaram, eles investiram e acabaram desenvolvendo as pessoas. Ótimo! Isso é um outro ponto também discutível, né? Porque a fábrica era pra ter sido aqui no Rio Grande do Sul, aonde tinha essa mão de obra qualificada. Bom pro pessoal da Bahia, ruim pra fábrica da Ford, porque eles gastaram mais do que eles tinham planejado. E isso vem de informações lá de dentro, tá? Outras fábricas que tem lá, tem da Mitsubishi, tinha a fábrica da Ford no Ceará, a fábrica da Hyundai, a fábrica da Jeep, né? Estão todas lá no Nordeste, no Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Bom, o governo deu esse pacote de 2001 a 2011. Final de 2009, eles começaram a negociar e renovaram até 2015. Claro que reduziram um pouco os incentivos e exigiram novos investimentos. Todas elas, a princípio, cumpriram com essa meta. Em 2015, renovaram o pacote até 2020, de novo, exigindo mais novos investimentos. A princípio, eles vieram. E agora, no final de 2020, eles renovaram o pacote de novo até 2025. Ou seja, nós estamos falando de bilhões de reais que o governo brasileiro cedeu para essas montadoras para que elas continuassem produzindo localmente. Qual foi a montadora que não entregou um plano de negócios, que não entregou um plano de investimento? A Ford. Mas isso justamente porque já estava nos planos deles desde o ano passado ou antes de encerrar a operação no Brasil. Em compensação, a Fiat entregou um plano de investimento de 16 bilhões. Pois é. E aí vem uma coisa importantíssima. Esse espaço que a Ford está deixando no mercado, ele vai existir e alguém vai tomar esse espaço. Seja a Fiat, seja a Volkswagen, seja a Toyota, Hyundai, não sei, não importa. Sherry. Sherry, pode ser também. O que importa para mim, e eu acho que isso tem que ficar claro para todos nós brasileiros, é a gente tem que acreditar, a gente tem que apoiar, a gente tem que comprar carros de quem investe no Brasil. Porque o trabalho é que gera desenvolvimento. O trabalho é que gera novos negócios. Ele faz a economia funcionar. No momento em que tu traz um carro pronto de fora, aonde tu pega o teu custo, duplica ele só para gerar lucro e enviar esses lucros para a matriz, aí tu não está gerando retorno praticamente nenhum para o Brasil. Tu está trabalhando no regime colonial da época que Portugal explorava a gente. Tá, mas e como é que fica a garantia, fornecimento de peças e tudo aquilo que é importante para quem já tem um veículo da Ford? Bom, Felipe, o pós-vendo da Ford nunca foi bom aqui no país. Agora, então... É, se tu me permite falar, eu desisti da marca desde 2015. Eu já falei isso em outros vídeos também, mas eu vou relembrar vocês. Nós tínhamos Ford em casa, a minha esposa adorava o car dela. Ela comprou um outro car e ela teve um problema. Ninguém sabia qual era. Eu levei em três concessionárias diferentes aqui em Porto Alegre. As três me deram diagnósticos diferentes e ficaram me enrolando durante dois meses e não resolveram. E pior, uma delas ainda me cobrou para dar o diagnóstico errado. Eu fiquei simplesmente decepcionadíssimo com a marca. Olha, levei no Zé da Esquina e em três dias ele descobriu que era um problema na ECU. Pô, problema eletrônico. Como é que tu não consegue detectar com aquele monte de aparelho, aquele monte de tecnologia que vocês têm? Isso para mim demonstrou o despreparo total das concessionárias. E pior, conversando com outros donos que tinham Focus mais antigo ou outros carros importados da marca, cada vez que eles precisavam de uma peça de acabamento, era no mínimo um mês para esperar essa peça chegar. Como é que vai ficar agora? Olha, o Código de Defesa do Consumidor, eu falei isso várias vezes aqui no canal, ele, no passado, em algum momento, ele falou que as montadoras tinham a obrigação de fornecer peças por 10 anos. Pois bem, eu lamento dizer que eu estava errado. Por quê? Porque esse código já foi modificado várias vezes e a última versão, que se eu não me engano é de 2017, ela diz que a montadora tem que fornecer peças por um tempo que ela achar adequado. Gente, isso é lobby. O lobby fez, sei lá, quem escreveu essa regra, o lobby fez com que as montadoras fossem beneficiadas e nós não. Deixar aberto para eles significa que eles podem fornecer peças até o final do ano, por mais 2, 3 anos, 10 anos, ou simplesmente podem parar de fornecer peças no mês que vem. Claro que o lado bom é que, como vários carros da Ford venderam muito bem, tem muitas peças paralelas, né? Outras fabricantes aí de peças paralelas vão continuar fabricando, né? Tipo, o teu Fox, o teu Fiesta, não vai ficar sem peças, mas aquela peça oficial da montadora realmente sabe, sei lá, até quando. É, a peça aquela de qualidade, aquela que tu sabe que tu vai botar e não vai descolorir ou não vai quebrar com antecedência, né? Inclusive uma afirmação de um amigo meu que é funcionário da Ford, que na verdade é mecânico de uma funcionária, falou, já estava difícil antes de conseguir peças, as peças já estavam demorando para chegar. E agora, como vai ser? E como é que fica a desvalorização do carro da Ford com todo esse problema aí? Bom, vários carros já estavam sendo descontinuados, né, Felipe? O Focus já estava com a desvalorização alta, principalmente por causa do problema do Power Shift, que foi um dos outros erros... Um dos agravantes. Um dos outros erros gigantescos da Ford aqui no país, onde eles vendiam esse carro nos Estados Unidos. No país não, no mundo inteiro. No mundo inteiro, mas no país mais ainda porque eles vendiam nos Estados Unidos, deu problema lá, eles pararam, mas no Brasil eles continuaram durante anos. Pararam de vender o Fiesta, pararam de vender o Fusion, pararam de vender vários carros. Então todos esses já estão com uma desvalorização alta. Agora os outros carros entram no mesmo clima de desvalorização. Esperem para comprar o carro, esperem baixar um pouco. Talvez valha a pena comprar algum, neste momento ali, algum K ou algum EcoSport, que vai ter de repente uma promoção gigantesca. Se tiver, né? Se tiver, mas... Mas aquela coisa assim, ó, esperem para comprar a Ford agora, porque realmente, né? Eu fiquei muito triste quando a Ford saiu da Austrália, né? Dizendo exatamente a mesma coisa. É uma reestruturação global da marca, e está muito caro o custo Austrália. E agora eles falam a mesma coisa, que está muito caro o custo Brasil, e que a pandemia acabou com tudo isso. Pois é, eu fico muito triste, porque eu já vivenciei essa situação em 2015, 2016, na empresa que eu trabalhava. Me colocam no lugar dos trabalhadores da fábrica da Troller, no Ceará, inclusive, uma fábrica que foi legitimamente nacional, e agora a Ford acabou com eles. Me colocam no lugar dos trabalhadores da fábrica de Camaçari, e de São Paulo também. Infelizmente, eu sei o quão difícil é de se recolocar no mercado, mas eu sempre digo a mesma coisa. Para as pessoas que trabalham, para as pessoas que buscam, sempre vai haver uma nova alternativa. Então, torço para que vocês consigam se recolocar logo, e que as suas famílias não sejam afetadas por causa de decisões erradas do passado, de uma empresa com um tamanho tão grande. E para finalizar, se todos os próximos lançamentos da Ford aqui no Brasil forem iguais ao Territory, realmente quase não vai ter Ford rodando pelas ruas. Aí é aquela coisa, compra quem quer, né? Resumindo, minha recomendação. Infelizmente, eu não apostaria numa marca que não aposta no Brasil. É fato. Eu acho que a gente tem que comprar e apoiar, sim, aqueles que geram retorno para nós, brasileiros. Boa sorte para vocês, trabalhadores brasileiros, que infelizmente estão com os seus empregos com os dias contados. Boa sorte na busca de uma nova oportunidade na vida de vocês. E contem com a gente para o que vocês, ou onde a gente puder também ajudar, né? É isso aí. Valeu, galera. Valeu. Mas, Chê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra para teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos. E a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.